Faz um tempão Eu não dou trégua ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo morou um fio e sá Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me levar do amor Faz um tempão Que eu não dou asas à minha emoção A se a distrair E me achar lá no fundo de ti E a saudade, a saudade A saudade bateu, foi que nem maré Transmove-se, bem-me-quer A saudade é que nem maré A saudade bateu, foi que nem maré A saudade, a saudade é 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 que nem maré 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 A saudade é que nem maré